Vou reconhecer Quando me mostrar Faz acontecer Quando me tocar Vem me estruturar Me dar sua cor Quero me embebedar Nas frases Que por fome ou preguiça Me faltam fim Eu fico a olhar Pro nada Vejo se mexer Mil coisas no ar E sem entender Me levam a chorar E o fim é algo mais Que tudo foi E fica se mover Por nada E o fim é algo mais Que tudo foi E fica se mover Por nada Lágrimas da noite Morrem sem luar Lágrimas da noite Morrem sem luar Lágrimas da noite Morrem sem luar Morrem sem luar Lágrimas da noite Morrem sem luar Lágrimas da noite Morrem sem luar Lágrimas da noite Morrem sem luar Morrem sim Morrem sem luar Lágrimas da noite